Olá, tudo bem de vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Despertar Quântico, que nós apresentamos uma vez por semana no IGTV, no YouTube, para que as pessoas que nos acompanham possa ter um conteúdo voltado para o impulsionamento da sua vida, para o empoderamento pessoal. A frase que eu escolhi hoje é uma frase afirmativa, é o que a gente chama de afirmação. A afirmação é um comando que você dá para o seu subconsciente no sentido de você criar uma nova programação. É como se fosse instalar um novo software, só que as afirmações elas precisam ser feitas em condições especiais. Então essa é uma dica que eu dou para as pessoas que me seguem, que normalmente essa orientação parece que simplesmente fazer alguma coisa, pensar positivo, de uma hora para outra acontece. Não é assim, viu gente? Não é assim. Você precisa estar num estado mental de tranquilidade, você precisa estar no silêncio da sua mente para que você não esteja no domínio dos sabotadores, ou seja, das impressões negativas, das experiências negativas que você viveu no passado. Por isso que eu recomendo sempre que você for fazer algum trabalho de afirmação, primeiro entre no estado de meditação, primeiro entre no estado de oração, primeiro relaxe, porque com a mente estressada, com a mente preocupada, você vai dar literalmente, como diz o ditado popular, com os burros na água. Não vai acontecer nada e muitas vezes você atrai exatamente o que você não quer, porque você pensa positivo, mas internamente você não acredita profundamente naquilo que você está afirmando, tá? Então eu peço que, para que a gente possa fazer essa afirmação numa condição especial, eu peço que você inspire e expire três vezes de maneira bem lenta e profunda. Vamos fazer juntos? e aí e aí e aí e aí e aí e aí isso é uma estratégia simples, porque respirar com atenção é uma forma disfarçada de meditar. Na verdade, você medita quando você está respirando de maneira consciente e aí você fica, fortalece o seu estado de presença e aí você fortalece o impulso daquilo que você está querendo afirmar. Então vamos lá. A afirmação de hoje é o seguinte. Eu expando o universo dentro de mim e vejo o dedo de Deus em tudo o que realizo. o corpo humano é um microcosmos do macrocosmos. Ou seja, nós temos todas as informações que temos no universo. Por isso que os grandes mestres, como Jesus dizia, Deus está dentro de você. Então se Deus está dentro da gente, significa que nós temos infinitas possibilidades de acessar algo de novo na nossa vida. E como toda a inteligência que rege o universo está associada exatamente a esse dedinho de Deus, que você pode chamar de Deus, de mente cósmica, de universo, o nome não importa. Mas há uma inteligência que rege o nosso corpo, que trabalha silenciosamente, fazendo complexas reações químicas a cada segundo de maneira extraordinária. Há uma sintonia fina entre aquilo que nós acreditamos, entre a nossa vibração interior e o que se projeta no mundo exterior. Tudo, mas literalmente tudo o que acontece em nossa vida tem um significado. E nós estamos emaranhados, para o bem ou para o mal, naquilo que nós estamos vivenciando. Na perspectiva quântica, tudo termina sendo um aprendizado, tudo termina sendo uma evolução. Daí que qualquer experiência que você esteja vivendo, vivenciando, você pode ver o dedo de Deus no sentido de ver a inteligência regendo, orientando para que você cresça, para que você evolua, para que você se transforme em uma pessoa melhor a cada dia. Então nessa perspectiva, todas as experiências vividas, todos os desafios, as doenças, as perdas, decepções, traumas que você viveu, fazem parte dessa jornada cósmica de aprendizado e evolução. E o objetivo desse trabalho que nós fazemos no Despertar Quântico é exatamente empoderar você para que você saia da mesmice, para que você saia da zona de conforto, para que você saia do lugar comum daqueles que só reclamam e por isso atraem para a sua vida as mesmas perspectivas e vivem emaranhados sempre nos mesmos tipos de problemas, sem perceber que são eles, eles estão criando, impulsionando a força motriz para que essas coisas aconteçam na sua vida. Eu convido você a despertar para uma nova possibilidade. Se quiser mais informação sobre o Despertar Quântico, em algum lugar dessa página aí tem informações para você saber como pode ter esse acompanhamento diário dos nossos vídeos e orientações. Na próxima semana estaremos aqui para mais uma reflexão com você. Desperte-se! Até lá!